Olha essa mudança de faixa, rapaziada Se já era fácil Agora com as moleyback, cê é louco Cê é louco, irmão Cê é um Jetta Geli com moleyback, hein Tá doido, irmão Tá uma hora, véi Cê é louco, as mudanças de faixa ficam tranquilo agora Muito mais confiança pra fazer Salve, salve, vengados e vengadores Beleza? Bora pra mais um vídeo no YouTube Com o seu Jetta Geli O Jetta Geli no último vídeo mostrou dando rolê Finalizando na hangar, da hora Mas esse carro precisa urgentemente de um tombo Depois o tombo vai virar roda Por hoje vai ser mola Molinha e back que deixei separado aqui pra vocês Essa mola aqui é uma mola conceituada no mercado É difícil você achar alguém e falar mal de mola e back Porque é realmente um produto de muita qualidade E vai ser exatamente o que a gente vai fazer aí no nosso Jetta Geli É um carro que tem 300 cavalos Foi muito bom a suspensão original Mas nada como um tombinho Tanto na estética e pro carro ficar aí Mais legal pra fazer curva e abusar Nessa posição a gente consegue ver A altura da roda aro 18 original Com a suspensão original na frente E a traseira exatamente assim Então a gente vai instalar a mola e back Em cima do amortecedor original Estamos falando de um Jetta Geli 2019 Com mais ou menos 80 mil km Então o carro tá filé no amortecedor O amortecedor tá ok E a gente não vai fazer com o amortecedor preparado Naquela ideia que o Jetta Geli já tem um amortecedor cabuloso Então só de colocar a mola e back Vai ficar numa concentração bacana Tanto de roda e conforto O carro já é muito confortável A tendência é ficar mais baixo E manter esse conforto por conta do amortecedor Que tá tudo ok Então com certeza vai ficar cabuloso Um carro de sorteio que pode terminar na sua garagem Tá achando ele bonito? Fica no vídeo aí que você vai ver ele mais baixo Pode ser no sorteiobengatv.com.br Apenas 55 centavos, fechou? Vamos pra cima Colocar no elevador Começar a desmontar E depois nessa mesma posição A gente vai ver a diferença aí Com as molas e back E vamos lá começar o trampo aí De colocar então as molas e back no lugar Como falei pra vocês É um carro muito novo Tá tudo muito novo nesse carro Cara Malemar Tem sujeiro no carro E olha lá O que vai ter que fazer? Vamos ter que desmontar todo o amortecedor Pra desmontar a mola E colocar as molas e back Por mais que a gente não vai trocar o amortecedor Vai ter que tirar ele pra fora Pra fazer esse trampo aí da mola e back Começou desmontando as rodas do Geli E vamos pra cima O carro tá perfeito Você não consegue achar um detalhe no envelopamento Mano Certo Ficou muito monstro E a oficina Com as paredes pretas O chão cinza Ficou muito da hora Rapaziada Dá um contraste monstro Aqui do lado esquerdo Do motorista Já tá instalado A molinha Bonitinho Dá uma olhada escrita ali E back É o que eu falei pra vocês Rapaziada Ninguém vai falar mal dessa mola Com certeza uma mola conceituada Aqui do outro lado A gente mostra Partindo do zero Mas pra fora fica mais fácil Então o amortecedor original Com a molinha também E back Agora pronta pra entrar No Geta Geli Mostrar a equipe do Benga TV Executando Esse tipo de serviço É legal a gente mostrar Porque vocês veem bastante aí Dom pipe Difusor Entrada de turbina Saída de turbina Mas com certeza fazemos aí também Trampo de amortecedor Troca da mola Tá entrando bonitinho Um carro feito nos mínimos detalhes E que aqui na oficina do Benga TV Ficou muito louco hein rapaziada Tá doido As paredes aí pretas Cuchão cinza Um carro colorido Matou a pau Fafazinho Silvestre colocando pra dentro aí E vamos pra cima do Geta Geli Que vai ficar naquele padrão Nesse vídeo mesmo Vocês já vão ver o resultado Carro de sorteio Que tá sendo sorteado em Sorteiobengatv.com.br Essa PEC É 55 centavos Uma nave dessa Dá uma olhada no interior Do bagulho Tá bom pra vocês Tá bom pra vocês Baixinho agora Cê é louco Esse aqui com certeza É o carro mais completo Já feito aqui no canal O carro com maior valor Fipe O carro mais novo Vamos pra cima A gente já mostra mais atualizado É meus amigos Molayback finalizada no Geta Geli E o tombo veio Veio do jeito que a gente tava imaginando Agora com certeza ficou mais bonito Muito melhor pra dirigir Esteticamente fica legal Mas também pra dirigir Com certeza melhorou O editor vai colocar pra vocês aí Como que tava a altura Lá na oficina do Benga TV Olha agora como que está aí A altura do Geta Geli Com as molinhas Zayback Cê é louco Carrinho ficou muito mais da hora Do jeito que tem que ser Com as rodas original Já ficou muito lindo Imagina com as rodas modificadas Essa frente dele Com ele mais baixo Ficou bem mais louco Cê é louco Fica com mais cara de mal Ainda o carro Esse azulzão Ficou muito bom A traseira também ficou bem focada Rapaziada Mais perto do chão Ficou da hora Tá doido Vamos andar Vamos dar uma volta E passar as primeiras impressões Com as molas Zayback Primeira sensação É que realmente A gente sente um carro Mais estável Mais no chão Ele não faz mais tanto Esse movimento Ele tá um pouco mais rígido E o propósito da mole esportiva Também é esse Fica aí um carro melhor Pro acelero Com mais estabilidade Como falei Foi colocado somente A mole back Aí ó Como veio passando na lombada De boazinha Altura tranquilinha Ah gostoso hein velho Ficou bom hein mano O carrinho tá da hora Aqui no bairro Onde fica a oficina do Benga TV Tem uma rua Em que eu passo sempre por ela Quando a gente faz suspensão Troca mola Troca amortecedor Por quê? Porque é uma rua desnivelada Não diria esburacada Então ela tem alguns desníveis De buraco Que era buraco A prefeitura veio Remendou Esse não né Passou por um aí Esse não Veio Remendou Então ela fica com esse aspecto Andando sempre assim Então aqui é bom Pra gente testar Pra ver se tá pegando pneu Pra ver se tá fazendo Algum barulho no carro Até então Perfeitinho Cara Cara esse jeto é muito filé Rapaziada É muito difícil Alguma coisa dar errado aqui Vou falar pra você mano O carro é muito novo A possibilidade da coisa errada É quase zero aqui velho Carro filé do filé Suspensãozinha Ficou top Vou pôr na pista Vou pôr na pista Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.